A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Brasil, o Brasil, que desabro o mundo, a verdade que tivéssemos seus filhos, que os seus corredores de luzes e não me mandam o caminho. Vamos lá, Senhor! Vamos lá, Senhor! Vamos lá. Vamos lá, Senhor! Vamos lá. 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 A galera aqui é a Tati. A galera aqui é a Tati. A galera aqui é a Tati.